Avante o pôpulo, sem febre ou tosse, baleia roce, baleia roce, avante o pôpulo, sem febre ou tosse, baleia roce, na câmera. Baleia roce na presidência, baleia roce na presidência, baleia roce na presidência, democracia viva nos vacinará. Câmera livre, independente, faz o impeachment do presidente, Rodrigo Maia, garante a posse, baleia roce, vai nos salvar. Baleia roce com urgência, baleia roce com urgência, baleia roce com urgência, de reforma administrativa e previdência. Lembrão da Dilma, lembrão do golpe, foi pelo impeachment, baleia roce, Eduardo Cunha, foi testemunha. Baleia roce, foi aprovar, baleia roce, tchau querida, baleia roce, tchau querida, baleia roce, tchau querida, baleia roce, tchau querida, levando Temer para a presidência. Aos socialistas, aos comunistas, e aos trabalhistas, antifascistas, alopetistas, mais uma dose, baleia dose, pra aliviar. Baleia roce, é resistência, baleia roce, é resistência, baleia roce, é resistência, até o PSL antifascista já. Baleia roce, baleia roce, baleia roce, baleia branca, baleia roce, nada de costas, a cachalote, baleia roce, vai encalhar. Or quer uma baleia assassina, or quer uma baleia assassina, or quer uma baleia assassina, mas no baleia roce vamos confiar.